Podemos começar a perguntar como ele sentiu que a luta foi e se você pensou que ia ser bem? Ele disse, mas sua expectativa é tão boa. Ele tem um bom trabalho na terra. Quais as suas pensões sobre a decisão? Foi bastante controvérsia aqui. Ela foi controvérsia. Você acha que venceu? Eu acho que vencei a luta. Eu fui mais contundente, cheguei mais perto de acabar a luta. O Reza fez uma luta mais amarrada. Ele fez o jogo dele, era um wrestling. Ele colocou a luta para baixo. E eu cheguei mais perto de acabar a luta. Eu acho que vencei a luta. O Reza me colocou e fez o wrestling. Eu vou fazer o knockout. É isso aí. Você teve um momento em que você deu o knockdown e você tentou finalizar. E não tentou knockout. Eu tentei acabar com a luta. Eu tenho um arsenal de finalizações. Só porque a gente estava no segundo ou terceiro round. Não me lembro direito. Já estava bastante molhado. E a finalização não encaixou. E daí, então, não tentei mais finalizar. Eu tentei, daquele momento para frente, acabar com a luta. Ele tentou fazer o gelatinho porque o reza é tão frio. E ele... Ele tentou fazer o knockout e fazer a submissão. Ele tentou fazer o knockout. Essa foi uma luta curta. Com uma mudança e uma foto. Foi difícil para ele ter se preparado para o Reza? Foi difícil ter mudado o adversário? Eu senti bastante. Eu estava treinando... Eu fiz dois meses e meio, praticamente, de preparação para lutar contra o Tyson Love. E menos de duas semanas mudou o adversário. Foi... Foi um... Foi um... Foi um jogo diferente. Sim, porque eu estava treinando dois meses para um... Estriker. E... 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 Enquanto... E... E... E aí... E aí... E aí... E aí... Tem uma expectativa de do quarto. E aí... Eu aqui. Eu vi as lutas dele. Ele derruba muito bem. Eh... E fez o e fez o trabalho dele com excelência. Ele colocou boas quedas... Ou em não foi tão efetivo na parte de tentar acabar com a luta. Mas é onde eu fui mais... Mais próximo a isso. Que eu acho que... Mesmo a galera da galera fala do resultado, foi meio Brylotto. Eu acho que eu levei pela minha agressividade. Mas o Reza tem um excelente wrestling. O Reza tem o melhor wrestling, mas ele não terminou a luta. E eu... Desculpa. Reza disse há alguns minutos que ele se sente roubado. Como ele se sente? É só porque é a cidade de casa? Como você sente? O Reza disse que ele se sente roubado. Ah, ok. Ele se sentiu roubado. No final, eu sabia que eu tinha ganhado a luta. Eu me senti triste pela minha performance. Porém, eu dei um knockdown nele. Eu coloquei mãos duras nele. Quando eu fiquei por cima, eu trabalhei muito mais do que ele. Eu tinha concepção que eu tinha ganho a luta. O problema foi que ele colocou pra baixo e não teve efetividade no trabalho. Eu fui efetivo. Eu acho que eu ganhei a luta. Mas... Desculpa. O que foi a primeira pergunta? Robert? Ah, sim. Outro. E como você sente sobre isso? Ele estava esperando a luta? Não, eu... 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 Ou... Eu... Eu... Os... Elis eu... Essa é... é tua roupa de vitória? Ou o estilo mesmo? Meu estilo, eu ando assim e daqui pra frente, não é pra você quando começar ganhar mais dinheiro eu vou andar melhor ainda. É o meu estilo e eu vou ganhar mais fãs e eu vou usar melhor, com um outro, mais melhor. Você poderia ser aberto para um rematch potencial para silenciar aqueles que pensam que o seu ganho não é tão legítimo? Porque há muitas pessoas que pensam que o Reza deveria ter mudado. Então, rematch? Ele poderia ser aberto para uma rematch? Você se abriria para um rematch, para outra luta com o Reza? Para uma revanche? Cara, não é um adversário que eu tenho interesse em estar enfrentando. Na categoria tem mais de 400 atletas. Pode falar que eu falo isso. Não é o cara que eu quero lutar agora. No UFC tem 400 lutadores. Eu procuro outros lutadores. Eu vejo que foi um adversário muito duro. Eu vou me tornar um atleta melhor depois dessa luta. Porém, tem vários outros atletas que eu pretendo enfrentar nessa divisão. Eu queria agradecer ao Reza pela promoção da luta. Ele fez acontecer. O estilo dele fez todo mundo assistir a luta. E foi uma luta muito boa, por sinal. Tanto que a galera está puxando de um lado para o outro. Muito obrigado. E muito obrigado pelo Reza e pela promoção da luta. E a esperança ontem ontem ontem. Muito bom? Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.